Fala aí família, tudo bem com vocês? Eu sou o Flávio Guitabazes do canal Aqui Se Fazem Que Não Paga, que o nosso pai eterno te amassou e trazendo muita paz sobre a sua vida. Hoje eu vou começar dizendo o seguinte, quero mandar um abraço para vocês pintores de decorativa, a gente tem muito carinho com vocês, mandar um abraço para uma galera, desculpa se eu for esquecer o nome de algumas pessoas, mas eu tenho que mandar um abraço para uma galera top, pessoas profissionais que amam o que fazem e posso te falar que sou uma excelência no Brasil todo, que é o nosso amigo Fábio PSA, um dos melhores caras que trabalham aí fazendo deck, imitação de deck de madeira, mandar um abraço também para o nosso amigo Regis, Pastor Calbi, Prime Pintor, para o Fabrício Carvalho, que é um cara muito bom, tive o prazer de falar com ele alguma vez, um cara muito bem, muito humilde, nosso amigo Irlã, Edivaldo, só galera fera, também Sida Mãe na Massa, minha esposa, todo mundo que faz efeito decorativo, sinta-se aqui amado e sinta-se aqui honrado pela família que se faz e que não paga. Gente, vou te ensinar algo diferente hoje, que é a famosa madeira rajada, se você não conhece, existe vários tipos de madeira rajada, deixa eu só te dar uma ideia para você entender, o IP rajado, onde eu moro, custa R$112,00 ou metro quadrado, que eu botei no meu deck ali do meu motorhome, R$120,00 em média, o IP rajado, existe o Kumaru rajado, são madeiras que tem essas tonalidades aqui, e olha que top, você consegue fazer isso na sua casa com muita excelência. Então, só prestar atenção para que você não erre, tá? E a gente precisa que você me ajude. Vocês sabem que a gente dá curso gratuito, dia 10 é nova turma de aprendizado, e a gente te convida aí, galera, se inscreve no canal, está aí vendo o vídeo, se inscreve aí, comenta, ativa o sininho que é muito importante, porque vocês sabem que eu estou passando aqui um perreiro com o YouTube, é uma guerra muito boa, mas eu não estou nem aí. O importante é que a gente vai continuar fazendo isso para você de graça, sem ativar a tecla seja membro, para chegar na sua casa de forma o quê? Gratuita, fechou? Vocês vão aprender a passar a argamassa aqui e passar o carimbo, cabe ele aqui, ó. Esse aqui é o carimbo madeira rajada, ele é lindo. Vou colocar a foto aqui, ó. Ele é tão lindo que se você passar só a resina nele, já fica top, tá? É essa aqui da artesanal rolo, pouca gente conhece, mas é um efeito muito top para você trabalhar, ele é muito legal, tá? Madeira rajada dá esse destaque aqui realista da madeira. Mas eu quero te falar rapidinho, tá? Qual é a diferença do carimbo para o rolo? Vou te falar muito rápido. O carimbo é mais econômico, aonde você gasta de 6 a 7 metros, né? Aonde você passa a argamassa e em seguida passa o carimbo. Estou sendo prático, tá? E rápido. Ah, então eu vou usar o carimbo. Não, o rolo é mais usado para chão, deck de piscina, calçada, né? Fazer painel, boxe de banheiro, né? O ideal é que você use rolo, porque precisa de uma camada maior de massa. Então, se você quer aprender a diferença, o importante é que você entre no curso. É de graça, fechou? Então, vamos lá para você entender. Você pode usar a argamassa C1, A C2, A C3. Tem um vídeo aqui na descrição, né? Falam tudo sobre a argamassa. Você nunca mais vai perguntar a ninguém e nunca mais vai errar. Então, aqui na descrição já está o vídeo de como trabalhar com argamassa. Um vídeo completo. Tenha paciência. Ouve aí, né? Eu cortei. Então, o vídeo está bem direto. Fechou? Secou. Para a serra da massa. Vocês têm que entender o seguinte. Cor de fundo. Então, se você for fazer uma madeira mais clara, você vai usar um fundo ocre ou um fundo marronzinho, claro. Aqui nós fizemos um fundo trazendo a cor do salmão para ter essa finalidade final para aparecer com o cumaru. Então, como que você faz? Olha aqui, ó. A cor está aqui. Não tem como você errar. Você vai pegar aí 900ml de tinta branca. Eu estou falando 900 porque tem latinha de 900, tá? Então, você não precisa comprar galão. Você compra 900ml de tinta branca. Aqui eu estou usando acrílico outro da masa. Ó. Top. Você pode usar aí, se quiser, né? A base para piso. Então, tinta para piso, masa premium. E você vai colocar, nota aí, para fazer a cor de fundo. Aqui, do ladinho, você está vendo. Para fazer essa cor de fundo aqui, você vai precisar de uma tampinha de ócleo e uma tampinha de laranja, certo? 900ml de tinta branca, certo? Para a parede. E você vai colocar aí de 20% a 30% de água. Acabou. Você tem aqui, passou. Somente uma mão, você vai ter. Como nós vamos trabalhar com tinta à base d'água, não tem cheiro. Isso aqui, não tem cheiro de nada. Você pode fazer que não vai dar energia. Então, você pode passar daqui a três horas, já vir com a parte de pigmentação, fechou? Agora, eu vou te ensinar, lembrando para vocês que no final do vídeo, vai ter como que você faz a aplicação da argamassa, tá? Veja o vídeo até o final. Como que você faz essa cor? Lembrando para vocês que essa aqui é uma cor tabaco, né? Essa cor tabaco, um vidrinho assim de uma empresa, custa em torno de R$29,00. Um vidrinhozinho assim, com 300ml. Eu vou te ensinar a caseira. A fórmula está muito fácil e você vai ver aqui no decorrer do vídeo. Aqui foi fácil e foi só marrom. Então, você tem o fundo, fez o tabaco, fez o marrom, acabou. É isso aqui, é esse tipo de madeira. Flávio, eu quero brilho. Aí vai ser no próximo vídeo, para a gente trazer aqui outro tipo de realidade. Então, nós temos uma madeira crua, manchada, rajada, onde tem um brilho levemente acetinado do verniz acrílico, vocês vão ver. Mas fechou, para ver que está bom. O verniz vai ser no próximo, o verniz base de solvente, ou então o stain, vai ser no próximo vídeo. Fechou até aí? Já dá essa força para a gente, se inscreve. Então, você vai aprender a fazer agora a madeira rajada com maru, cafezinho com leite. E outra coisa que eu sempre te falo, se você quiser fazer deck, outras coisas, só comentar aqui que a gente vai fazer a cor de deck para você, fechou? Então, veja o vídeo até o final aí. Tamo junto. Vamos usar aqui, ó, o rolinho da Castor de Espuma. Esse rolo é muito top, ele vem escrito aqui, ó. Tinta acrílica, tinta latex, PVA, esmalte, verniz, arcal, então o rolinho da Castor. Então, 500ml, tá? Então, 500ml de verniz acrílico, maso, deixa eu mostrar pra você daqui, aqui, ó. Ó, verniz acrílico, maso. Flávio, eu posso usar outro? Se você quiser usar, eu amo trabalhar com isso aqui, com gel de efeito. Mas eu sei que muita gente, né, tem dificuldade de achar, gel envelhecedor Maza. Tá? E você pode trabalhar também com resina à base d'água, se quiser, tá bom? Mas a gente vai usar hoje o verniz acrílico Maza, tá bom? É a base d'água, não tem cheira. Você vem aqui, dá uma sacudinha. Lembrando pra vocês que a gente, né, usa sempre os pincéis e os rolos da Castor. Então, é muito importante, né, que você também tenha ferramenta de qualidade pra você fazer uma pintura com excelência, né? É um pincel muito bom, tem uma durabilidade muito boa e você vai conseguir fazer, ó. É assim que é o verniz acrílico, tá? Ele é mais gelatinoso do que a resina à base d'água, tá? Ó. 500ml. E agora, pega essa receita pra que você não erre, que é referente a essa cor aqui. Essa cor, ela é bem acentuada. Você pode chamar ela de tabaco? Pode chamar de tabaco, se você quiser. Mas é uma cor, né, bem legal. Então, nós temos 500ml. Você vai colocar duas tampinhas e meia de marrom. A gente usa corante marrom massa, tá? Então, você vai colocar duas tampinhas e meia. Deixa eu botar aqui. Deixa eu botar aqui pra que você veja, calma aí. Vou botar aqui, ó, pra que você veja, pra que você não erre, tá? Anota aí. Ó. 500ml de resina acrílica. Deixa eu pegar essa aqui, que tá vazio já. Duas tampinhas e meia, ó. Uma. Mais uma. Duas. Ok? E meia. Lembrando que tem corante, que tem cor diferenciada, tá? Então, você tem que prestar atenção sempre nisso. Duas e meia. Ó. Violeta, tá? Tá suja aqui também da masa, cor violeta. Você vai pegar aqui, ó. Violeta, uma tampinha e meia. Uma tampinha. E meia. E agora, 15 gotinhas. Botar 15, não. Vamos começar devagar. Sete gotinhas de preto, tá? Sete gotinhas de preto, acabou. Essa é a forma pra esse tipo de cor. Pincelzinho da Castor. E você vai ter uma cor incrível aqui, né? Parece muito com... Com essa cor aí, esqueci o nome agora. Ó. Essa cor é muito legal pra você fazer deck, tá? Toda vez que você mexe com o pincel, tem que ter muito cuidado. Porque quando você mexe com o pincel, o que acontece? Fica resíduo de tinta aqui, tá? Deixa eu dar uma lavadinha no pincel pra não manchar aqui. Já. Corzinha tabaco, ó. O que a gente vai fazer? Vamos fazer a metade dela primeiro. Ó. E aí E aí E aí E aí Top, né? Calma agora. A gente vai fazer a metade aqui, ó. Tchau, tchau. Vamos lá, então, aqui, ó. Aplicamos a cor tabaco. Agora é o seguinte, a gente vai fazer outra cor, tá? Então a gente trabalha com duas cores pra ficar bem legal. Agora é muito fácil. É aquela formulazinha, já que eu uso sempre. Deixa eu arrumar uma vasilhinha aqui pra que vocês vejam. Calma aí. Ativa. Uma vasilhinhazinha, tá? Agora a gente vai colocar 500ml de verniz acrílico-maza. Preste bem atenção. Agora a gente vai colocar, de 500ml, né? Vai colocar duas tampinhas só de marrom, tá? Aqui, ó. Deixa eu abaixar pra que vocês vejam. Ali, ó. Uma. Duas. Vamos mexer de novo. Vai ter esse marromzinho aqui, né? Muito prático. E agora a gente passa sobre tudo, tá? Só que agora é o seguinte, eu tenho que ter uma vasilhinha de água pra quê? Pra esfumaçar. Fazer a uniformidade das cores, fechou? Então a gente pega uma vasilhinha de água aqui e já volta. Vamos lá então pra finalizar. Vou botar na posição que vocês vejam bem. E agora? Agora é só passar por cima. E a gente neutralizar essa união aqui, ó. Não pode demorar muito, tá? Tá com água. Então você faz isso. Quando você fizer dois metros, você já vem com a segunda parte, tá? Não espera muito não, fechou? Ó, marrom. Agora é rápido, tá? Ó. Espalha bem. Sobre todos eles, tá? 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 Esponjinha úmida. Ó. Parte da esponja. Se secar muito, você vem com a parte verde, tá? Ó. Ó. Top. Isso aí. Passar aqui, ó. 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 Top. Só esperar secar e daqui a pouco a gente volta. Vamos lá agora. O que a gente vai fazer? Se liga só. Eu vou pegar aqui um pouquinho daquela primeira coisa que nós fizemos, né? A tabaco. Presta atenção. Ó. Um pouquinho. Presta atenção, hein? Vou colocar umas três gotinhas de preto. Só pra fazer uma contra cor pro friso, tá? Então a gente vem aqui, ó. Um. Dois. Três. Pra tá quatro. Tá? Mexo bem. Isso aqui é um pincelzinho de maquiagem. Fica bem legal, ó. Ó. Olha a cor que tá ficando, ó. Pra não ficar aquele pretão muito aceso, a gente faz um pretinho assim, tá? Ó. Um pretinho, né? Só pra dar uma destaque aqui. E a gente vem aqui agora. Ó. Pouquinho, ó. Muito pouquinho de argamassa. Agora sim, eu venho com carinho e passo. Você pode passar quebrando a mulherca, como eu gosto de fazer. Ou você pode fazer ao contrário, né? Trazendo assim, vindo pra cá. Eu gosto de trazer pra dentro. Tá? Eu boto o efeito aqui, ó. E gosto. Flávio, faz lá no canto. Olha aqui, ó. Olha como é que tá no canto. Desci. Subi. Desci. Subi. Ó. Dá pra ver? Flávio, por que que não faz aqui em cima? Porque na hora que eu fui quebrar o carinho, eu que errei, tá? Não é do carimbo, ó. Vou passar aquilo que você veja aqui, ó. Ó. Até o canto. Vem aqui, ó. 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 Olha a perfeição disso, gente. Ó. Madeira rajada. Tá carimbo, madeira rajada. Olha o detalhe disso aqui. Olha os desenhos que faz na madeira. Olha a perfeição. Família, é lindo ou não é? Olha a perfeição disso, ó. Olha a perfeição. Olha a perfeição desses efeitos, ó. Top, né? Olha a cor. Maravilhoso, né? Fechei. Algo sem cheiro, rápido, prático. Imagina aí, né? Um deck de piscina, uma cabeceira de cama. Imagina aí o seu painel de TV. Imagina aí a sua fachada. Top, né? Muito fácil, né? Lembrando pra vocês que, se você quiser, como a gente tá acostumado com isso, né? Nosso canal, principalmente. Ai, eu amo verniz. É só passar verniz. Eu vou esperar secar. Comenta aqui a cor que você quer do verniz. Nós temos a cor IP. Nós temos mogno, imbuia, carvalho, nogueira. Nós temos aí tabaco. Escolhe a cor. Que quem tiver mais comentário, a gente vai fazer a cor aí, né? Pra finalizar. Mas eu vou te falar a verdade. Já achei maravilhoso, ó. Tamo junto, gente. Fica na paz aí. Um abraço. Aqui se faz, aqui não paga. Tamo junto.